29 de novembro e tivemos o nosso bounce, agora estamos todos na expectativa para perceber se isto é um dead cat bounce ou se estabelecemos um mínimo e vamos continuar a subir. Sejam bem-vindos, análise técnica de acotadas nacionais e americanas. Começamos, como sempre, pelo Psi 20 e pela movimentação das ações que nós costumamos acompanhar. A Altri, como esperado, foi até aos 5€, 2,5%. A Navigator mexeu 0,5% para os 3,13%. BCP também recuperou 1%. CTTs não se mexeu, apesar de ter tido aqui alguma amplitude, acabou por fechar onde, digamos que abriu. EDP renováveis perdeu fogo, creio eu, com a abertura do mercado americano. A EDP estável a subir 0,4%. A Galp não fez aquele bounce majestoso que toda a gente estava à espera, mas mesmo assim 1,5%. Greenvolta, ao contrário da EDP renováveis, subiu, mas também se deu cerca de 2% face ao máximo que fez hoje. Jerónimo Martins, 1,27%. Esta é aquela que tem mais força, não é? Comparando com a Sonae, mas ambas subiram praticamente o mesmo. Depois temos aqui a nós que, apesar da subida de 1%, continua aqui presa neste range dos 3,40%, digamos assim. Ou seja, tivemos um dia que foi aquilo que nós tínhamos falado, estávamos à espera. Agora, eu confesso, não olhei para nenhuma cotada, simplesmente fui olhando de vez em quando para o valor das ações e, quer dizer, era aquilo que estávamos à espera, não é? Mesmo para o standar imposto, se vocês forem a ver, praticamente está tudo verde, tirando a banca. E, claro, estas de entretenimento. Mas, quer dizer, mesmo os pontos onde elas estão é ficar, assim, um pouco desconfiado. As petrolíferas não estão a subir assim tanto. Termos de setores, basta... Quer dizer, nós já tínhamos visto pelo ITMAP que as tecnológicas estão a subir em força. É normal, quando há quedas serem estas que têm mais ímpeto, digamos assim. Agora, um dia positivo, mas não um dia excelente. Pelo menos não, na minha opinião. Então, já iremos dar uma vista de olhos e tentar perceber porquê. Mas, quer dizer, o dia, pelo menos nos Estados Unidos, ainda está a desenrolar. Em termos de cotações das que nós seguimos orientando aqui para setores. Temos a Solária. Quer dizer, isto depois deve ter aqui algum atraso. Não se esqueçam, são... Deixem-me ver que horas são. São 4h43, pelo que isto pode não estar atualizado. Mas, a Solária é a subir 2,5%. Já há vestas a cair 1%. E nos Estados Unidos aquilo que temos é um pouco de nada, não é? Volatilidade, mas um pouco de nada. Ou seja, não caem nem sobem. Tão simples quanto isso. Já as petrolíferas. Quer dizer, também estão a subir muito pouco. Eu olho aqui para a Repsol, que tem estas 2%. Todas as outras, mais ou menos 1%. E aquela que normalmente sobe mais. E vocês veem como é que elas abriram todas mais altas, não é? Isto era algo que eu estava à espera que acontecesse. Eu creio que tinha falado. Eu não gostava de ver os índices com um gap up de 1%. Porquê? Porque ia tentar fechar a gap. Ou nem sequer fechar a gap, que não é o pior. E a sede na abertura. Mas, vamos ver como é que reagem para amanhã. Ou até ao final do dia. Já as financeiras. Mas, o Santander subiu praticamente nada. Esteve a subir bem. Mas, 0,3% neste momento. E depois, as americanas, tudo ainda a cair na expectativa de... Eu, por acaso, estava à espera que a Ellen tivesse falado e o Powell. Mas, parece que... Não sei. Eu não vi assim nada especial nas notícias. Apesar de estar aqui a dizer que falavam às 15, não é? Mas, eu não vi movimento nenhum. Literalmente. Em todo o caso. Hoje, tinham saído aqui alguns dados. Por acaso, aqui não estão a aparecer. O que é estranho. Ah, está aqui. As vendas de casas pendentes. E, quer dizer... Estão-se a vender mais casas. Mas, apesar de tudo, apesar daquilo que dizem... A economia está bem. Hoje, a Lagarde de manhã falou que... A Europa estava muito mais preparada do que no início. Eu acredito nisso. Portanto, vamos ver. Hoje, saíram os dados financeiros da Lealto. Ela subiu no Primarket. Está a ter um comportamento muito semelhante àquilo que teve antes. Ou seja... E, quando digo antes, estou a falar das restantes. Xpeng, por exemplo. E mesmo a NIO. Vamos meter, então, aqui... Isto é a visão uma hora. Mas, a visão um dia... Quer dizer... Não fechamos a gap totalmente. E esta é a parte que, para mim, é mais importante. Apesar de termos cedido. Apesar de estarmos a fazer um martelo invertido. Vamos tirar daqui os desenhos. Apesar de termos aqui um martelo invertido. A decisão não está tomada. Não fechámos acima da Doji. Mas, pelo menos, deixámos aqui um buraquinho. Que é sempre, para mim, serve como imã. Eu gosto. Eu prefiro. Ter uma gapa acima do que abaixo. Temos, sem dúvida, aqui um bearish crossover. A Death Cross. Que é assim que chamam. Que é as moving average mais pequenina com a maior. Neste caso, a de 13 com a de 50. Mas isto também é natural. Depois de ter estas quedas todas. No entanto, eu volto a dizer. Vamos estar atentos. Porquê? Ontem, na live, nós discutimos e conversámos que aquilo que nós temos que estar atentos é... E a abertura hoje foi... Vai lá acima, volta cá para baixo. Foi realmente assustadora. Assustou muita gente. Mas, depois, começou a bombar. A bombar, a bombar. Mas chega a moving average a 50 e cai. Ou seja, voltamos a estar onde estávamos antes, não é? Apesar de termos subido quase... Não foi 1%, mas praticamente uma subida decente, digamos assim. Apesar disso, aquilo que voltamos a estar é abaixo das moving average. Estava à espera, pelo menos, fechasse aqui para nos dar alguma esperança. Vamos ver. Nós temos que acompanhar, por causa disto das notícias, não é? Da Covid e afins. Ficamos todos muito na expectativa do que é que vai acontecer. Agora, tecnicamente, aquilo que temos, por exemplo, aqui no Ibex. Não foi uma performance por aí além. Bem, pelo contrário, em sidebar. Agora, vejam aquilo que abdicou, não é? O Ibex tem muitas financeiras. Tem petorríferas, uma indústria. Enfim, é daqueles que mais sofrem. E o CAC foi aquele que, por acaso, ainda não viu o DAX, mas portou-se mal. Porque abriu aqui em cima e foi só para cair. Muitas delas, ações americanas, fizeram isto. Ou estão a fazer. Mas lá está. Para já, voltamos à stack a zero, porque continuamos aqui entre as moving average. E o DAX, em sidebar, boa reação à moving average de 200 períodos. Agora vamos ver como é que se comporta nos restantes dias. Porque agora é que vai ser? Eu volto a dizer, esta questão da nova variante da Covid, não é que ela não seja importante, claro que é. Mas isto vai ser o nosso dia-a-dia. Enquanto não houver uma erradicação do vírus, ele vai mutar-se. Pacífico. Agora, estas movimentações dos governos, de fechar voos, etc. Não têm que fechar voos, têm que andar a testar as pessoas. Vocês sabem que eu fiz uma viagem recentemente, e uma das coisas que eu fiquei assim estupefacto foi, no aeroporto de Lisboa, e eu perdi o voo daqui para lá, e estava no aeroporto, mas em momento algum me pediram o certificado digital. E isso vale o que vale, não é? Mas em momento algum. Só quando cheguei ao meu destino é que me pediram o certificado digital. E o pior é que as pessoas podem estar infectadas sem saber, e estarem a espalhar o vírus. E é esta mesma questão que a sociedade tem que começar a procurar, tentar resolver. Os testes rápidos ajudam. É bem melhor do que não fazer teste nenhum. Em todo caso, para já, dá-se uma boa reação. Olhando aqui para o Standard & Poor's, bem melhor do que a Bolsa Europeia. Disso não há dúvida nenhuma. A uma hora é que vocês vão ver que, para já, estamos a tentar. E esta é a parte positiva. Ou seja, tentar bater no Moving Evers a 13, rejeição natural, vem à Moving Evers que está logo abaixo, que é de 200 períodos, e volta cá para cima. Isto é aquilo que eu estou à espera. Agora, vamos ter o teste da de 50, entre hoje e amanhã, ou vamos voltar cá para baixo, só porque saiu e há alguma notícia. A realidade é esta. Ninguém sabe. Aquilo que nós sabemos é que temos de estar alertas. Eu aconselho sempre a verem Moving Evers a 13 períodos. As tecnológicas hoje estão cheias de força. Rompeu aqui a Moving Evers a 50 períodos, mas está a chegar aqui a um ponto de resistência e não está a conseguir ultrapassar para já. Dow Jones começou cá em cima. E este é o grande perigo, não é? Começou cá em cima, bateu, caiu. Pronto. E agora está a tentar voltar lá para cima. É preciso cuidado, é preciso ter esta noção, é preciso saberem este tipo de análise, que é muito simples. Agora, eu não vos estou a dizer que, olha, estava na abertura e não entrei porque não tive tempo de andar a ver essas coisas e depois o resto da manhã ou tarde, ou seja lá o que for, eu não tenho mais tempo. Não. Quem quer entrar numa ação, seja no longo prazo, ou seja, por um swing de uma semana, duas, quer dizer, eu costumo dizer, eu não faço saídas perfeitas, muito menos as entradas. E há delas que eu entro de olhos fechados. Literalmente. Eu entro de olhos fechados. E porque acredito que daqui a uma semana ou duas elas vão estar mais altas. E hoje eu disse, e foi o que eu fiz, eu creio que fiz entradas em três, eu reforcei a Palantir, entrei na NIO com 200 ações, entrei na Sophie com 200 ações, péssimas entradas, mas pouco. E é essa a minha única defesa, não é? Pouco. Porque eu continuo a acreditar que Standard & Poor's ou reventa isto e vai lá para cima ou bate aqui e vem cá para baixo para a de 50 e temos o tal Dead Cat Bounce. Vamos passar então aqui à VIX. A VIX naturalmente está em queda. Isto é positivo, é normal. Não estamos para já a ter este tipo de movimento que é bom. aquilo que nós estamos a tentar ou que estamos a ter é este tipo de movimento sem viplicar aqui este máximo, não é? Quer dizer, potencialmente este. Mas estamos sempre sujeitos a isto. Mas no fundo aquilo que interessa é isto, meus caros. VIX aqui, nós já tínhamos falado disso uma vez, não é que está aqui o desenho? Nós já tínhamos falado uma vez. Tudo que estiver acima dos 23, vocês têm uma pequena segurança que mais dia menos dia vai ficar positivo. Se as ações realmente caíram neste dia. Se elas subiram neste dia, esperem o inverso. Agora, a questão é mesmo esta. VIX está a cair. Pode ser só aliviar um pouco os indicadores. Pode não ser. Eu olhei a uma hora, porque a VIX, como é mais longa, ela abriu aqui. Rejeição, rejeição. Abre o mercado. Tentou furar e depois voltou cá para baixo. Portanto, para já, eu não estou muito preocupado. Vamos ver a reação aqui na moving average a 50 períodos. Petróleo. Está a recuperar qualquer coisita, mas está em queda. Creio que é o Pepe que deu a decisão da reunião, creio que era amanhã, ou depois da manhã que iam ter uma reunião e adiaram. Petróleo. Está a recuperar a taxa de tesouro, as obrigações é que estão a cair. E o dólar está a subir. Bitcoin. Toda a gente estava com olhos na Bitcoin para ver qual é a reação da Bitcoin. A realidade é esta. E vamos ser honestos. Nós sabemos que tínhamos e temos aqui um bom desafio nos 58, mais ou menos, não é? Ontem apanhámos esta subida. Vamos ter aqui uma hora. Apanhámos aquela subida aqui enquanto estávamos a fazer a live. Agora, a questão é está a conseguir furar? Não. Mas não está a perder o suporte. Portanto, está tudo na expectativa. E a realidade é esta. Nós temos aqui um bom canal, digamos assim, se considerarmos aqui estas resistências que temos tido aqui, que coincide com esta Fibonacci. E temos aqui um suporte que coincide com esta Fibonacci. Aquilo que nós queremos é que ela rompa por cima. Não queremos que ela volte aqui abaixo. É um bom suporte, mas isto é como as ervilhas. Tanto bem cá abaixo que um dia fura. para já a realidade é esta. Há um dia Bitcoin desde o início do mês que está a bearish. Mas a uma hora está a tentar voltar lá para cima. Não fez. Foi um air high. Portanto, alertas, não é? Com um plano, caso as coisas corram mal, tentar sair, tentar sair parcialmente, não sair e estar consciente, ok, vou ficar negativo, mas não custa tanto. Setor financeiro, como vocês veem, começou positivo, rejeição cai, energia, rejeição cai e o tecnológico é o único que suporte e arranca. Greenvolt. O movimento é bom, bateu exatamente naquilo que estávamos à espera, praticamente ao milímetro, eu tinha falado nisto, eu disse-vos que é muito complicado tentar acertar entradas, aquilo que eu digo sempre é ok, fechou aqui, não é? E abriu praticamente o mesmo sítio, se eu fizer aqui uma posição, eu pelo menos sei quais são os meus pontos de saídas, apesar de aqui ser grande, estamos a falar de um risco de 2%, não é? para ganhar 3,5%, mas eu já sabia que isto ia acontecer, portanto, não foi surpresa, agora, isto não quer dizer que amanhã não suba, muito pelo contrário, nós estamos à espera que isto segue tudo um guião, as pessoas podem achar que não, mas isto segue um guião, é pensar na ervilha, tentou uma vez, tentou a segunda, vai tentar a terceira, vai conseguir furar. A uma hora, o cenário continua bastante positivo, não é? Tentou, caiu, rejeição, rejeição, e depois, hoje fez este movimento aqui assim, veio a de 50, passou, foi a de 100, caiu, teve aqui suporte, na abertura, vejam o tipo de abertura, fecha aqui e vai abrir aqui, que desgraça, logo 2 centímetros abaixo, eu não fico nada preocupado, porque temos aqui uma gapa, já ficamos com um dedinho a pensar, ok, ela vai voltar ali, suporte, e depois abriu abaixo, praticamente mesmo mínimo, e voltou lá para cima. Eu acho que está bullish, mas as minhas reservas é que isto segue o mercado, não é? Por isso estejam atentos, os dead cat bounce é vir aqui, depois fazer um novo mínimo, quiçá, aqui nesta zona, e depois voltar lá para cima. O rally de Natal vai acontecer, disso eu não tenho a menor dúvida. Porquê? Por causa da questão dos edge funds, que eles fazem, uns têm que fazer lucros, depois têm que reposicionar os fundos, etc, então, origina sempre. EDP renováveis, a vela em si é feinha, não é? Porquê? Porque abriu aqui, foi lá assim, mas vou trocar para baixo. Mas, tal como a Greenvolt, não é por aí, claro que a uma hora está bem pior, a Greenvolt, na visão a uma hora, está bem melhor, não é? E esta queda de final de dia, não entendi muito bem. Sem grande volume, também subiu sem grande volume, está numa zona de suporte, vamos ver a reação amanhã e ficar alertas, porque, eu volto a dizer, eu só não entro, neste momento, nas nacionais, porque, quer dizer, a única que eu, se for para entrar, seria na Greenvolt. A EDP Renováveis teria que pagar a taxa aos espanhóis, não quero, a banca não me interessa, nós não está sem sentido, enfim, seria a Greenvolt, mas, a EDP Renováveis também é daquelas que é muito certinha, não é? Estar atentos, porque, neste momento, o risco que nós temos é muito pequenino, não é? Bem aqui, hoje, 22, 26, estamos a falar de 1%, para tentar aplicar este máximo a minha vida aqui. Estejam atentos, EDP, fez um Lower High, mas, lá está, suporte, eu acho que está tudo com um bom aspecto, não é? Se nós pensarmos como é que as ações se movimentam numa subida, eu acho que está tudo com muito bom aspecto. Agora, temos é que romper este máximo, ou seja, temos que ver que temos, neste momento, um Lower High, e aquilo que nós queremos ver é onde é que vai ficar o nosso Low. Ficar aqui acima, fantástico, se, quer dizer, estar a assumir agora que amanhã vem cair para aqui é um bocado fora de mão. Eu continuo a dizer, olhem para a Moving Everest, façam as entradas com sota Moving Everest, fez um breakout, teve um dia péssimo, que recuperou, hoje poderia ter sido bem melhor, mas já não foi mal, e lá está, está a ir. A EDP neste momento está a ir. Galp, Inside Bar, fizemos o novo máximo, ainda temos gap para preencher, ainda estamos distantes da Moving Everest, já agora há uma hora, provavelmente é. Tentámos a de 50, não chegou lá, e depois fechámos um pouco abaixo, mas para já a realidade é esta. Esta ação caiu uma enormidade, não é? Porque o petróleo caiu 10%, e ela caiu 6%. O petróleo está a subir 5%, e ela sobe 1,5%. Isto não faz sentido, não é? Nenhum. Portanto, ainda continuo a achar que ainda tem mais upside, pelo menos vi para aqui, para os 8,50%, e depois vamos acompanhando passo a passo. porque para já é aquilo que eu vos digo, é muito difícil nós lutarmos contra a tendência, e a tendência vem de queda já há muito tempo. A nós, também tem uma tendência, que é não sair daqui. Estamos abaixo das Moving Average, ela já por uma vez tentou, vamos ver amanhã. Se ela tentar novamente, aquilo que nós esperamos é que realmente tenha um movimento como deve ser, e saia de vez daqui desta zona. Agora, estamos presos. Literalmente. Eu vou já tirar daqui estes desenhos, porque já não faz sentido, não é? Já tivemos aqui o breakout, já voltou cá para dentro. Temos novos mínimos e tudo. Agora, a realidade é esta. A tendência também é de queda. Só que, quer dizer, tirando sexta-feira, nós estávamos já a tentar inverter este movimento. investimento. Eu, honestamente, para esta, o investimento seguro é cá em cima. Claro que, estamos a falar de 4%. Eu sei que há muita gente que não gosta de deixar 4% em cima da mesa, pelo menos esperar que ela esteja acima da Moving Average a 50 períodos, e depois tentar ver, porque daqui até aqui é um e meio, ver a reação. o movimento que ela faz é muito estranho, que ela mexe muito pouco, pelo que é muito difícil, está-vos a dizer como é que devem ou não gerir. Pelo menos olhem uma hora, porque uma hora já deve dar alguma indicaçãozinha. Mas lá está. Batendo aqui os 3,40, ela vai fechar aqui hoje, não se esqueçam, mas batendo aqui, assim, esta zona, vocês veem por estas velas, batendo aqui, assim, pensar, 3,41, 3,42, mas deixem-na estabilizar, porque isto na abertura é sempre a mesma história, não é? É complicado saber por onde é que ela vai. CTTs, esta creio que confirma que não fez nada hoje, não é? Que sacanagem, não é? Daquelas Dojis mais fraquinhas, tanto que eu tenho que tirar o desenho para vocês verem onde é que ela está. Doji, Martel, não foi à Moving Average, continuamos aqui empancados, eu gosto de martelo, martelo invertido, é bom sinal, a realidade é essa, as pessoas podem achar, ah, martelos, isso não serve para nada, por norma, inversões acontecem aqui. Vamos estar atentos, não se esqueçam, e depois vamos ver algumas do mercado americano, aquelas que normalmente são as que estão mais batidas, são aquelas que nestas alturas caem menos, porquê? Porque já estão muito batidas, já não há mais vendedores, há muito pouco vendedores, há aqueles que entraram neste dia e que, ai, ai, que eu vou ficar negativo e saltam fora, certo, mas são muito poucos, e a realidade é que ela hoje não teve grande volume, porque está tudo na expectativa, que o que eu acredito é que assim que conseguimos ultrapassar na visão diária, esta zona aqui que tem a Moving Average a 13, ela vai começar a dar sinal de que é para subir, porquê? porque temos aqui um Double Bottom e isto é um bom sinal, eu por acaso amanhã ainda faço aqui só naquela, é, meter aqui assim só meio duzentos tons para pagar a prena de Natal, se ela fechou nos 4, um 16, é, meto uma ordem de compra nos 4, 16, eu não sei se dá para meter de hoje para amanhã, acho que não, mas depois eu vejo, porque eu continuo, eu estou na dúvida, não é, Green Vault ou EDP Renováveis, EDP Renováveis, ou CTTs, Green Vault pelo menos está muito próximo de me dizer se é para entrar ou não, acho que é mais seguro. BCP, não creio que tenha fechado aqui, BCP fechou nos, ah, exatamente, fechou aqui, Doji, fizemos o novo máximo, era o expectável, volatilidade, era o expectável, agora vamos ver o movimento que ela vai fazer amanhã, porque a banca americana, não é, já agora vamos ver como é que está neste momento o Bank of America, está aqui no suporte da Moving Average, vamos ver, honestamente, eu não sei até que ponto é que isto vai fazer pressão, aquilo que eu sei é que se eu quero entrar na banca, agora é o momento, momento tecnicamente, com plano, com saída, não é, porque, porque se eu entrar neste momento, digo assim, ok, a minha stop é neste mínimo, eu estou abdicado de 1%, basicamente, meto um pouco abaixo, estou abdicado de 1%, quanto é que eu posso ganhar, até fechar a gap, são de 3 para 7, ou seja, é quase 1 para 4, é 3.7, é quase 1 para 4, este é o momento, agora, isto não se vai mexer durante um, dois dias, pode demorar mais, mas em todo caso, eu sou honesto, este movimento que houve, isto não faz sentido nenhum, nenhum, mesmo estes ataques que têm tido esta ação, não faz sentido, viemos ao Golden Pocket, é onde nós estamos, não é, Golden Pocket, é uma entrada segura, sabendo que, ok, pode vir aqui, pode vir aqui, mas é bem melhor do que entrar aqui, assim, neste marasmo, que nós estávamos aqui a criar, não é, que estávamos a criar, oh, tenta furar, tenta furar, não consegue bem cá para baixo, aqui, temos muito mais upside, eu não sei o que diga, porque eu não entendo muito da questão da, da movimentação da banca, não é, mas aquilo que eu sei, é que eu olho para uma ação, e digo que, ok, ela está com um aspecto que quer romper esta zona, mas não estão a deixar, vejam, uma hora, não é, tentou, fechou acima, e volta cá para baixo, não a estão a deixar, no entanto, mais cedo ou mais tarde, vão deixá-la subir, e é nessa altura, que vocês sabem, que o BCP mexe, quem quiser, entrar nesta, diz a uma hora, ver a reação aqui, às moving average, romper aqui, esta zona dos 0,1510, não é, é sempre uma boa opção, para já, o movimento dela, é totalmente de indecisão, Jerónimo Martins e Sonai, devem estar no mesmo ponto, não é, outra vez, a moving average, a 13 períodos, a Sonai, é de 50, gap enorme aqui, mas a situação, e a história, é exatamente a mesma, esta tem uma gap enorme, ainda maior aqui, se for para apostar, entre uma e outra, eu prefiro esta, sou honesto, é aquela que tem, melhor movimento, mas estão as duas, basicamente no mesmo ponto, ou seja, estamos nas olhas de ninhuros, é isso que eu quero dizer, Altri, Altri chegou a fechar, nos 5, não, 4,94, é só para confirmar, porque isto pode, não estar atualizado, mas, foi o nosso bounce, esta é a realidade, este é o nosso bounce, agora, vejam onde é que ela foi, fechar outra vez, sacanagem, não chegou à de 50, e, voltou aqui para baixo, enquanto, enquanto não tivermos, um movimento claro, de que é para fechar aqui em cima, é para tentar desafiar esta, é muito complicado de entrar, eu acho que todos devemos ter um pouco de paciência, porque a realidade é esta, quem não tiver paciência, vai apanhar esta situação, vamos ver aqui, já que, já agora vamos ver aqui, a Navigator, que deve estar também, no mesmo ponto, mas, vamos ver aqui, a Palantir, vocês já sabem, eu entrei, aqui na queda, 25, comprei aqui 25, e aqui o mais, foi a 25, não é? foi, abriu aqui, eu comprei a 25, quero a zona de suporte, arrisquei, tirei modo ao ar, ok, e aqui o mais, estabilizou, depois caiu mais, tentou, moving average, não conseguiu, caiu mais, desafiou o moving average, 13 períodos, sim senhor, fechou acima, nem sequer chegou a 50 quilos, sempre, nesta base de suporte, e depois perdeu-a, mas vejam aquilo que ela tentou agora fazer, é a primeira vez, e por isso é que eu hoje reforcei, é a primeira vez, mas não reforcei neste valor, eu creio que foi, foi mais ou menos onde está, ela estava aqui, a descer, a descer, e eu acreditei que ela fizesse aqui bounce, mas a minha questão é mesmo esta, esta, provavelmente, ainda pode ficar mais negativa, ainda pode voltar aqui aos 20, 18, mas provavelmente, é agora que ela vai tentar, é agora, mas não está garantido que vai conseguir, e é só isso que eu quero alertar, eu já estava à espera, que houvesse muitas ações, que abrissem aqui, e que, não, isto é, também não faz sentido abrir com um gap up, e voltam cá abaixo, muitas das que têm andado a subir, e as small caps, têm andado em queda, era expectável que hoje subissem, a FCL, quer dizer, está com o suporte da moving average, de 50 períodos, que é bom sinal, também não tem grande risco aqui, isto é o que, 2 ou 3%, 2,5 para 7, ou seja, 1 para 3, perfeito, mas lá está, muito batida, também está à procura do seu espaço, para arrancar, NVIDIA, NVIDIA hoje fintou-me, e eu vou explicar porquê, entre a AMD e a NVIDIA, vem o diabo e escolha, mas a NVIDIA foi aquela que caiu mais, na sexta-feira, então, seria o ponto da entrada, mas depois abriu aqui em cima, e eu só ganhei, ela vai fechar a gap, eu vou ficar aqui à espera, a gap diária, porque a gap horária, é sempre mais complicado, tentar acertar, mas a questão é mesmo esta, ok, é bem ela, ela vai à moving average, vamos ter aqui uma ordem de compra, aqui nos 3,18, foi 3,18, e não, aí foi ela, e a questão é mesmo esta, e por isso é que eu, primeiro eu não fico chateado, porque lá está, eu meti a ordem de compra, eram 50 ações, escolhi o valor, porque estava mais preocupado com outras, e não olhei mais, mas já não é a primeira vez que isto acontece, e eu devia pelo menos ter aqui assim um alerta, sei lá, é que este software, este aqui é muito caro, mas, e a minha plataforma do ActiveTrader, ela não me avisa, eu meto lá os avisos, e é muito raro, só quando eu pego no telemóvel, é que me aparece lá o e-mail, mas a questão é mesmo esta, o movimento hoje está a ser muito, muito bom, a AMD é a mesma coisa, muito, muito bom, 5, começou cá em cima, arrancou, voltou cá para baixo, normal, volta lá para cima, fantástico, Neo, Neo teve a questão da, a Lealto, vamos começar por aí, a Lealto que apresentou resultados, é um movimento típico, se nós formos ver, depois vamos ver a XPEV, porque ela está mais próxima, mas é um movimento típico, vai lá acima, volta cá abaixo, está a fazer exatamente o mesmo, temos aqui uma gapa enorme, pode ser preenchida ou não, é irrelevante, a questão é que ela estava a subir bastante no pre-market, quer dizer, quem perdeu o comboio, perdeu o comboio, são resultados, vale o que vale, a XPEV, que é a XPEG, quando foi à apresentação dos resultados, não caiu tanto aqui, mas depois compensou, e isto é mais fácil de nós orientarmos, do que isto que temos aqui da Lealto, Lealto está muito distante, por isso tem um risco maior neste momento, mas vejam, a XPEV não consegue ultrapassar aqui, hoje é meia 13, mas abriu acima, subiu, veio aqui, armada em burra, para encher a gap, e depois voltou cá para baixo, eu não entrei nesta, aquela que eu entrei foi a NIO, no portfólio de longo prazo, entrei, aqui no suporte, ou seja, vejam onde é que ela estava, eu creio que foi 40 ou 80, mas está a tentar voltar agora, por isso é que eu tinha alertado, para vocês estarem atentos, ok, se isto fizer gap up, não é bom, mas também não tem nada de errado fazer entradas, eu fiz, com 20 ações, sabendo que tenho aqui uma gap, se ela viesse aqui abaixo, 20 não, 200, eu colocava as restantes, as outras 200 aqui, como ela não veio, e eu tenho isto na TV, 4 gráficos, tenho a Tesla, a NIO, a Apple, e o Facebook, o Facebook já lá teve a Amazon, mas desisti de estar a olhar para a Amazon, porque a Amazon hoje parece estar positiva, mas NIO, vejam, vai sair agora, não é, no início de dezembro, nos primeiros dias, as vendas, eu sou honesto, não estou à espera de grandes resultados para a NIO, porquê? Porque a linha ainda está em transformação, para os novos modelos, e para o refresh, como fazer os modelos, blá blá blá, agora, a questão é, por norma, eles vendem muitos carros, tanto NIO, Tesla e afins, isso é bullish, para as ações, eu tive pena hoje, de não ter entrado no longo prazo, novamente, com mais 10 ações, na Tesla, esqueci-me, literalmente, e já a saída de curto prazo, me saí porque, quer dizer, isto foi, isto hoje foi jogadas ao milímetro, como diz o outro, eu tinha posto aqui, o máximo, era o ponto para ela romper, ela rompe, veio, 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 eu disse, o suporte está aqui, e vou meter aqui assim, abaixo, ah, sacanagem, vejam naquela, não é, a 5 minutos, eu nunca teria saído, teria feito mais lucros, mas a questão é, depois fui entrar na NIO, entrei no, fiz um swing, ainda fiz para aí, 200 dólares, ou lá o que é que foi, e agora, estou neste momento, 15, é porque eu depois entrei aqui, estão a ver, eu entrei aqui, e a sacana, a seguir, fez isto tudo, mas agora está a recuperar, não estava preocupado com isso, porque vi que os índices, e vocês podem comparar aqui, com o Standard & Poor's, o índice tinha perdido aqui, mas ela vinha a fazer aqui bounce, é o normal, é só isso que eu vos quero tentar dizer, é quando, batemos numa EMEI, vamos à seguinte, e depois vamos, se a perdermos, vamos ganhar suporte, na EMEI que está abaixo, e voltamos para cima, coincide com níveis de oversold, etc, e tal, e, enfim, não preencheu aqui a gap, o Standard & Poor's, mas vejam o rally que está a fazer agora, isto é bom, a realidade é mesmo esta, em vez de estarmos aqui, nós vamos meter um dia, Tesla, excelente movimento, 4,5% hoje, esteve a subir 5, isto não me parece, que seja uma ação, que é para cair, não é? Tenho só 10 ações, neste momento, é um facto, mas, ela está com muito bom aspecto, já agora vamos ver a Lucid, que é uma que o Luís gosta bastante, e tem investido forte, a lógica dele, nós temos que parabenizar as pessoas, que têm um plano, e a lógica dele, é muito correta, apesar de eu achar que a Lucid é, enfim, mas é muito correta, porque, ela hoje está barata, se nós pensarmos, que ela vai se desenvolver, não é? e vai ter sucesso, ela hoje está barata, não acredito, seja uma Tesla, a Tesla bem maior, do que estar a fazer carros, a Lucid, para mim, faz carros, e nem sequer faz carros bons, a questão é, ai, qualidade, tecnologia, tecnologia da Lucid, neste momento, creio que é o powertrain, não é? é o sistema elétrico, mas eu estive a ver um vídeo de, era um novo utilizador, por assim dizer, e também não sabia mexer muito naquilo, mas aquilo não tem comandos por voz, não tem assistência de condução, por assim dizer, autónoma, não faz como, por exemplo, um Mercedes, que nós carregamos no travão, de pedal, e fecha a porta, ou, já falei de um assistente de voz, não tem, a tecnologia de suspensão, que tem, por exemplo, classe S, enfim, a esquina está numa fase muito embrionária, mas hoje, 3,5%, ou seja, eu se não tivesse voltado a olhar para a porcarida, nem eu tinha feito dinheiro nesta, e a realidade é esta, é que, tecnicamente, está perfeita, e é deixá-la andar, pelo menos até aqui, e ver qual é a reação, se ela não chegar aqui, começar, a voltar cá para baixo, e a perder esta Movinhebras, um fecho abaixo, ou seja, esta é fácil, é um fecho abaixo, um fecho abaixo, nós ficamos preocupados, até lá, não, muito boa aposta, agora, quem entrou aqui, parabéns, quem entrou aqui, parabéns, quem entrou aqui, parabéns, quem entrou aqui, vai roer as unhas, porque amanhã isto pode tudo virar, Twitter, Jack Dorsey, deixou de ser CEO, vai continuar como chairman, ou pelo menos no conselho de administração, eu achei isto muito estranho, não é normal, um CEO de uma empresa sair, e, já agora vamos ver no Primarket, a 5 minutos, ter aqui, só para ver, o volume que houve, é, e foi um volume de pessoas felizes, não é, porque vejam, o volume é muito baixinho, e de repente, e vai lá, quando saiu a notícia, enfim, aqui é a abertura do mercado, a questão é mesmo esta, houve muita gente, ficou contente, com o facto, dele ter saído, do Twitter, deixar de ser, presidente, creio que foi o CFO, que passou a ser, o novo CEO, mas eu achei muito estranho, porque isso não é normal, e, vejam na cabra, na resistência, e o que é que vai acontecer, venda, 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 onde é que está agora, no suporte, será uma boa, aposta, eu já estou dentro, numa, snap, está praticamente, na mesma situação, é melhor ou não, arriscar, mas sim, é uma boa aposta, como qualquer outra, redes sociais, passando para, o Facebook, hoje está a subir, 1,5%, mas não consegue, ultrapassar aqui, a moving average, a 50, nem a de 100, vamos ver, amanhã, se vamos ter follow up, não acredito, que hoje vá, lá para cima, principalmente, se nós, colocarmos aqui, a 1 hora, vocês veem, que este arranque, que está a haver aqui, tem a ver, com o facto, do Standard & Poor's, estar a ter, o mesmo tipo de arranque, agora, agora vejam, o ímpeto, e a potência, e comparem, com o Facebook, não é, bem, a mesma coisa, não é, não é, a mesma coisa, mas, lá está, veio tentar aqui, fechar a gapa, uma hora, e agora, está a reagir, eu vou ficar contente, quando vir aqui, o Facebook, aqui a cima, para já, a tendência, continua a ser de queda, desde estes dias, aqui, tem aqui um bom suporte, continua a acreditar, que ela, no longo prazo, vai, nos dar alegrias, principalmente, até, finais de janeiro, mas, está complicado, aéreas, American Airlines, eu hoje ainda olhei para ela, mas, quando ela abre aqui, eu disse, esquece isso, ela vai bater aqui, vai cair, foi o que ela fez, e por isso é que eu digo, cuidado com as entradas, no pre-market, agora, eu continuo a achar, que isto é para subir, só por um motivo, não há, dado nenhum, de caso grave, morte, seja o que for, a Delta, era mais agressiva, atacava mais, uma faixa etária, que era, dos 30 aos 40, ou o que era, esta, vocês têm ouvido alguma coisa? Não, é uma nova mutação? É, mas, tem havido outras, enfim, vamos acompanhar, as aéreas, American Airlines, está com, uma tentativa, frustrada, de ir lá acima, já agora, vamos ver, falta, um C, a Carnival, não é aérea, mas é praticamente, o mesmo setor, esta ainda, pelo menos, rompeu, mas bateu aqui na resistência, volta cá para baixo, mas está a tentar reagir, vamos acompanhar, vamos estar atentos, e vamos acreditar, que isto, é tudo treta, e, não é? É para vir cá para cima, tem bom potencial, é só isso que eu quero dizer, façam, neste setor, façam entradas, mas façam entradas, com consciência, que isto tudo, pode inverter, rapidamente, de resto, é tal coisa, Amazon, não está a fazer aquela, é uma inside bar, acima da EMA, ok, boa, Apple, ok, não é? Moving Average, ok, fez um gap up, quer dizer que, na visão humor, vamos ter aqui, uma gap enorme, quando digo enorme, não é assim tão enorme, quanto isto, até aos 157, estava a espera, que ela viesse cá, mas ela não quis, vamos acompanhar, vamos ver, porquê? Porque há muitas options, que com certeza, vão começar a entrar, principalmente, no início do mês, de resto, eu creio que, e vamos já dar aqui, uma vista de olhos, muito rápida mesmo, o vídeo já está longo, vocês veem que há muitas, estão negativas, eu por acaso, hoje estava assim a olhar, eu, a fubo está aqui, não acredito, ou seja, a última vez que nós analisámos, desenhámos esta linha, quer dizer que ela provavelmente, estava aqui, não era, não sei, ou aqui, honestamente, não sei, só sei é que vejam, apresentação de resultados, é muito bonito, e a realidade é esta, Neo, caiu na apresentação de resultados, XPF subiu, LiAuto subiu, e a Neo, por incrível que pareça, e vou-vos mostrar isso, só para vocês ficarem com essa noção, a Neo teve um dia, que fez um gap up, e foi lá para cima, após a apresentação dos resultados, ela fez isto, caiu, caiu, e depois fez aqui um gap up, e vai lá para cima, claro que estes gap ups, depois um dia mais tarde, são preenchidos, isto na visão uma hora, não é este, a apresentação dos resultados, está aqui, ou seja, ela começou a cair, teve depois um gap up, e acabou por fechar, mas a minha questão, principal é esta, XPF, apresentou resultados, fez gap up, vai lá para cima, LiAuto, apresentou resultados, fez gap up, vai lá para cima, e agora está, a tentar ceder, provavelmente vir aqui ao suporte, quanto a um escape, eu confesso, eu estive mesmo, para entrar, aqui, próximo dos 30 certos, mas eu estaria a arriscar bastante, honestamente, não estou assim, muito confortável, mas, eu tive mesmo para comprar, comprava só 100 ações, nada especial, porquê? Porque ela pode vir aqui, não é? mas a minha questão era, caramba, era ter entrado, realmente era, porque este mínimo aqui, 29,87, 29,88, e eu via a 3,10, a 30,10, portanto, era de ter, mas eu ainda acho que vou a tempo, eu acho que ela ainda não está no ponto, ainda precisamos daquela estabilização, porque ela não vai fazer uma inversão em V, pelo contrário, apostei na Sophie, por causa desta queda brutal, que ela teve, não estou, não tenho ideia se estou positivo ou não, aqui é um refresh, 18,44, portanto, break even, claro que entrei e ela caiu, não se esqueçam que esta teve um share lock up, que já está a sair feito, ou seja, vai haver muitos insiders que podem começar, ou pelo menos têm autorização a vender, estranhamente ela subiu, quando foi essa notícia, está a fazer um martelo, vamos ver, ela pode vir aqui para cima, pode romper isto tudo e vir lá para cima, mas eu fiz uma entrada só porque, eu acredito mesmo nesta, sou honesto, de resto, vocês veem o mar vermelho que temos, bastante distribuído, não é? Tem algumas que estão positivas, por exemplo, esta perna já teve bastante negativa hoje, mas também aqui em baixo, e por isso é que eu digo, muito cuidado, a Zoom tinha subido, isso é tudo treta, não é? Volta cá para baixo, a Roku, a Yeshua e foram outras, as que subiram, caíram, está aqui outra, as que subiram, não é? Caíram, na sexta-feira, Google, que movimento louco, recuperou aquilo que tinha, praticamente perdido, na sexta-feira, ou seja, abriu aqui abaixo, está quase lá, falta pouco, para os 2.136, mas enquanto na outra passar, aqui esta movinha a Ebras, nós não temos certeza de nada, e temos aqui esta zona de resistência, da resta é isto, olhando aqui para as aéreas, estão algumas que estão positivas, as petrolíferas, já agora, porque tem interesse para muita gente, a rejeição também foi na Moving Average, está abaixo da de 50, a Oxy está entre as Moving Average, não é fácil, a realidade é esta, e mesmo o Bank of America, está entre as Moving Average, por isso, não temos uma direção, para nada, não é? A Pinduoduo, caiu no outro dia, que nem uma louca, hoje está a fazer um balsozinho, a Baba, como não caiu, tanto, digamos assim, hoje está a ceder, e creio que teve um downgrade, de um banco qualquer, mas enfim, cuidado com estas, é só isso que eu digo, bons negócios, até amanhã, e não se esqueçam, olhem para as Moving Average.